A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Você tem que ir jogando isso aí O que eu estou fazendo? Você sabe que está aqui? Eu tenho que ver. Você está aqui. Você está aqui. Eu vou fazer isso. Você sabe onde está a sala? Você está aqui? Você tem que ver? Você está aqui em um lado. Você está aqui em um lado. Você está aqui? É, essa ela está aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui? Sim. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Não está a coragem de a coragem. Não está a coragem de a coragem? Não, não está a coragem de a coragem de coragem. Ok. Agora eu vou colocar um puleiro? Ok. Então, vamos lá. Vamos colocar um pouco? Vamos colocar um pouco. . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá.